Marijinho, eu tenho aqui na minha conta do CS2.net agora, 2.042 dólares. Tu tem 242.96 pra ganhar pro chat. O que você ganhar é da galera, eu pego e sorteio pra eles depois. Se tu ganhar, é do chat. Se tu perder, acabou. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major, você participou do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então pra participar, basta depositar no CS2.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Vamos lá, Serginho. Tu tem 242. 243 dólares. Tu quer ganhar uma esquina de 4 dólares pra galera? 200 dólares, eu acho que a galera já fica satisfeita. Só que o que você não contava quando você aceitou esse acordo, cada vez que der ruim... Deu ruim, tomou. Que foda aí, Serginho. O chat fica curto essas horas. Vai, Serginho. Vai, Serginho. Vai, Serginho. Vai, galerinha. Que foda aí, Serginho. E o caralho, eu tenho 15 mil reais aqui. Merda, tu não quer ganhar pra galera, pô? Eu quero, pô. Tu só tem mais 170 dólares. Digita, tô de boa então. Digita, tô de boa. Passa. Vai parar se não... Tu tem mais 100 dólares. E aí, porra. O chat ganhou. O chat ganhou. Ai, chat, pra vocês parar de puxar saco do sério. A gente sabe quem tava querendo que eu fizesse ontem no desafio? Que eu enchesse a garrafa de vodka de água e que eles fingissem que tava bêbado. Chegou aqui, ó, a faca de sobrevivência, aquecimento de aço. R$ 720,00 aí pra vocês, tá? Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. O que é isso? É, cara, Serginho. Só porque tá azul pra caralho te tomar um chote. Tô de azul que o chat ganhou, Serginho. É do chat. Caralho. É do chat. O chat estourou, velho. E 40% de bônus. CSGol.net, cupom 40meijos. Pega a visão pro chat, caralho. O M4 traz imóvel pro chat aí, ó. Vamos porra, caralho. O é do chat. O é do chat. Então, no final das contas, o chat saiu com o M4A4AZmove e uma Survival Blue Gem do Backside. Lucro. Lucro pra caralho, pô. Vamos embora, cara. Lucro. E considerando os 40% de bônus, lucro é absurdo. Mais de 40% de lucro. Porra. E aí, chat, quer fazer uma doação aqui, hein, Serginho? Tá vomitando, mano. Por mais que ela é venturana de guerra, ela tá bem bonita. Ah, não. Na verdade, o adesivo aqui que tá tampando o arranhão dela. A M4 tá linda, maravilhosa. É do chat também. Lembrando, quem quiser depositar aí no CSGol.net, o cupom é 40meijos, que te dá 40% de bônus no seu depósito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho